Mais incentivo para a cultura. Foram lançados hoje nove editais nas áreas de artes visuais, circo, dança, música e teatro. Produções de todo o país podem ser inscritas para concorrer aos prêmios oferecidos pela Fundação Nacional das Artes da Funarte. O grupo de teatro Domo do Distrito Federal existe há 20 anos. A companhia foi contemplada com um prêmio em 2012, por um edital da Funarte, como os que foram lançados nesta sexta-feira. A premiação foi essencial para que o grupo pudesse sair de Brasília e se apresentar em outras cidades, como Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Projetos culturais, às vezes, dependendo do porte, são muito caros. Apesar de muita gente achar que não, mas são muito caros. Então, principalmente editais de viagem, tem passagens aéreas, tem hospedagem, tem uma equipe. A gente viajou com uma equipe de seis pessoas e já procurando reduzir ao máximo para evitar os custos. Então, com certeza, exige bastante gastos, além de toda a logística nas cidades, produção e tudo mais. Mas foi bom, foi suficiente. A gente conseguiu fazer um bom trabalho com o dinheiro do prêmio. Segundo o Leudo, foi fácil participar da seleção, porque o edital não fez exigências burocráticas. Os editais da Funarte, eles têm um diferencial, que é a natureza de prêmios. Então, isso facilita bastante o nosso trabalho dos produtores, porque os trabalhos são julgados principalmente pelo mérito artístico. A Funarte lançou nesta sexta-feira nove editais nas áreas de cultura. Ao todo, vão ser contemplados 354 projetos. O investimento total é de 26 milhões e meio de reais. Os editais têm o objetivo de incentivar atividades artísticas, como teatro, fotografia, dança, música popular, circo e artes visuais. Todas as informações sobre os editais e como conseguir os recursos estão na página da Funarte, funarte.gov.br.